Vou fazer o vídeo dos primeiros passos do L900 Pro Primeiro passo, você vai ligar o drone Segura o botão, ele apita Você liga o controle, põe para cima e para baixo Isso vai fazer o controle conectar no drone O próximo passo são as calibrações Você vai fazer primeiro a calibração do giroscópio Que é esse botão aqui Você vai apertar, o drone vai piscar rapidamente e vai apitar novamente Isso significa que a calibração foi realizada Vou fazer mais uma vez para vocês verem Ok? A próxima é a calibração do compasso Você segura esse botão aqui Segurou, o drone vai começar a apitar e piscar Você vai fazer a calibração horizontal Apitou, ok Câmera para baixo Apitou, ok Pronto Só nesse meio tempo da calibração Ele já pegou seis peças de satélite Ok? E ele já apitou que está pronto para voo Pode ver que ele está no mode 2 O mode 2 é um mode de GPS O próximo passo que a gente vai fazer É conectar no Wi-Fi do drone Você vai buscar a rede Wi-Fi Você vai localizar uma rede similar a isso HF-GPS 5G Cada drone tem o seu nome Você vai pedir a conexão do Wi-Fi Ele vai te mandar uma mensagem Dizendo que ele está em uma conexão que Você não tem sinal de internet Então você vai clicar em manter a conexão Isso ocorre somente no Android Após isso você vai abrir o aplicativo Muito importante O aplicativo que você vai abrir tem que ser o aplicativo indicado no manual do drone Existem vídeos mais antigos De quando o drone usava outro aplicativo No caso esse aqui utiliza o RX Drone Você vai abrir o RX Drone E vai dar um play Aqui você já abriu a câmera do drone Ok? As funções do aplicativo Depois a gente faz um vídeo mais detalhado Ou no manual tem todas as instruções De como utilizar O próximo passo É você dar o Unlock no drone Certo? Ou utilizando o botão do cadeadinho Ou fazendo esse movimento Ok? Ambos funcionam para Segura o Unlock Que é o cadeadinho Ou esse para ativar os motores Após isso você pode já voar Pode ver? O drone está solto Está bastante vento aqui Ele está posicionado por GPS Então ele se mantém no local Tá? Aí é só se divertir